bom dia gente bonita aqui do meu canal hoje é sexta-feira um sol maravilhoso e eu vou começar esse vlog pra vocês de um dia comigo acordei agora, coloquei os óculos porque eu preciso criar o hábito de ficar de óculos e eu vou levar vocês comigo no meu dia de hoje vai ser uma mistureba geral gente porque 11 horas eu vou arrumar o cabelo vou fazer uma progressiva porque meu cabelo já está só a graça do meu senhor eu fico tentando falar, vou fazer uma transição, mas gente eu não consigo, eu não consigo, sabe mais aquelas cacheadas que tem aqueles cabelos maravilhosos cacheados, eu gosto da progressiva, eu acho que eu vou continuar com ela aí um bom tempo então é isso, vou fazer progressiva mais tarde, vou dar uma ajeitadinha na casa, hoje não vai rolar faxina né por mais que hoje seja sexta-feira, porque aconteceu dele, do meu cabeleireiro me atender hoje eu ia fazer amanhã, então hoje eu ia limpar a casa, ia gravar pra vocês, mas aí ele me ligou, adiantou pra hoje que eu achei ótimo, porque aí eu não perco o meu sábado inteiro então eu vou fazendo alguma coisinha, vou lá fazer a progressiva, volto e vou fazer mais alguma coisinha e vou compartilhando com vocês e vou tentar editar esse vídeo e já salvar hoje então vai ser um vlogão assim, tempo realzão mesmo então, se você quer ver né, como vai ser meu dia, né, trocar de roupa né, dar uma arrumada nessa cara vem comigo! Gente, já tomei minha água com limão, então eu tomo sempre meia hora antes da primeira refeição do dia antes eu tomava com água morna, agora eu tô tomando com água natural, né e tá descendo melhor, viu gente, porque com água morna o negócio descia, só a graça aí eu vou tomar um café aqui, meu café da manhã geralmente é isso mesmo, duas torradas, aquelas 12 grãos uma ricotinha, um café com leite, tô usando agora esse adoçante aqui, estévia da Fit recebi um kit muito legal deles, assim, de verdade, gostei muito então, tá valendo a pena aí, porque pelo menos não fica né, aquele sabor ruinsão assim, de adoçante e agora eu vou tomar meu cafezinho, as crianças ainda dormem e vamos, porque o dia hoje é corrido, né Oi meninas, bom dia, dá bom dia, filho Eu tô carequinha, tô tomando um sal aqui na cama da minha mamãe Né, filho? Eu cortei meus cabelinhos, porque eu fiz haiti e aí eu tô aqui tomando um sal É, tô bronzeando Né, Kuki? Ei Não quer falar? Tá com vergonha porque tá pelado? Tá tomando um sal, mamãe Olha que pelinha mais vermelhinha Mamãe, tá tomando um sal Né, filho? Tá machucadinha aqui, né, filho? Ô Deus do céu Só que a mamãe vai arrumar a cama, como que fica? Não pode? Olha a cara dele Não pode arrumar a cama? Deixa a mamãe arrumar a cama, deixa Vamos? Arrumar a cama? Vamos, Kuki? Kuki? Vamos arrumar a cama? Não? Não, né? Negação, isso? Kuki? Música Tchau 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 Bom, amores Já dei uma garibadinha aqui no quarto Tirei o pó Não é faxina, tá, gente? Só tô dando um jeitinho Pra pelo menos não começar o final de semana Com tudo empoeirado, pelo menos, né? Aí passei um up no chão Ó, tá brilhando Usei o produtinho da Uau Quero que eu uso sempre Aí eu limpei aqui, ó Aí troquei lençol Troquei a coxa Coloquei tudo pra lavar Porque tá um sol lindo, ó Olha como tá lindo, gente, o tempo Tá ventando bastante Parece que vai mudar o tempo Mas ontem à noite ventou muito Parecia que essas árvores iam cair Mas amanheceu esse dia lindo Achei até que amanhecer chovendo Ó, pariando pra vocês verem Então é isso O quarto já tá arrumadinho Aí deixei até o aspirador ali no corredor Pra quando eu chegar Eu terminar Então eu vou já dar uma ajeitada ali na comida Pra deixar pronta pras crianças Porque minha mãe vai colocar eles pra escola E já tá Já são 10h37 11h eu tenho que ir Então eu tenho que trocar de roupa E ir É pertinho Então, né Cinco minutinhos eu chego lá E eu tenho que deixar tudo certinho Pras crianças irem E eu tô apaixonada por essa colcha Ela é da Pernambucana, gente Eu postei até uma foto lá no Instagram E se você não me segue, gente Acompanha aí Porque geralmente quando eu posto As fotos aqui de casa Das coisinhas que a gente coloca Eu dou os créditos lá Pra vocês saberem de onde é Então se vocês quiserem comprar igual É só tocar na foto Geralmente tem o crédito lá E aí vocês sabem onde encontrar E pode comprar igual Eu não me importo Então é isso, gente Ai, tá tão cheirosinho Eu vou trocar de roupa Arrumar a comida das crianças E partir o cabeleireiro Se o meu cabeleireiro deixar Eu mostro pra vocês Porque ele é muito tímido, gente Ele é muito tímido Então se ele permitir Eu mostro um pouquinho pra vocês Eu vou trocar de roupa E aí Eu vou trocar de roupa E aí Eu vou trocar de roupa E aí Não pressa E aí Não pressa E aí E aí Se você pode Se você quiser Você termina e agora você lava tudo de novo Já tá lisinho O meu cabeleireiro não vai aparecer Porque ele é lindo, maravilhoso Mas ele é tímido Então vocês fiquem aí só com a tatuagem linda dele E agora nós vamos lavar Pra poder cortar E finalizar Né amor? Fala pelo menos um oi Viu? Ó a voz dele, oi Vocês vão ficar tudo curiosa Não vou mostrar porque ele não quer Esperar aí 15 minutinhos Cortar Escovar E partir pra realidade Porque né? Vida não é só glamour I don't need your lovin' I want, want you to feed all of my crazy needs Crazy needs Oh don't wait, wait, wait too long I will haunt you if I must If I must I never want to be in love again I never want to be in love again I don't need your lovin', I just steal your heart and Cover myself I don't need your lovin' I don't need your lovin' I just steal your heart and I cover myself I don't need your lovin' 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 Tá vendo? E é isso Cortei, fiz, renovei o meu corte, né? O long bob, ó Tá vendo? É mais curtinho aqui Mais compridinho na ponta Meu cabelideiro não gosta de aparecer Então eu respeitei Teve um momentinho ali que apareceu um pouquinho o roxinho dele Então aí vocês viram ele E é isso, gente Gostei bastante Então agora eu vou almoçar As crianças já foram pra escola E eu vou continuar aqui a batalha Vou passar um aspiradorzinho Passar um sequito Então o amor ficou lá no salão E agora vamos voltar pra realidade Que é o que há, né? Bom, gente Já dei uma ajeitada aqui no quarto das crianças, ó Só juntei ali os brinquedos dela Pra ela ver depois os ursinhos dela A cama do Kai Troquei os lençóis Tem essas camisetas do Kai Pra eu pôr no cabide Mas depois eu coloco Aí tem essa cortina aqui Que eu quero pôr ali Com o varãozinho Então vamos ver se eu coloco E o que foi isso, gente? Eu só tirei o pó Limpei o chão Tem uma chucha de cabelo ali no chão E aí aqui também, ó Aqui eu já limpei tudo Né? Limpei o corredor O quarto já tinha limpado de manhã Agora eu vou dar uma ajeitada aqui na sala Tá bem bagunçadinho Porque eu fui trazendo algumas coisas E jogando pra cá também Mas é rapidinho Só passar um aspirador Passar um paninho Aqui tá a outra parte da cortina Que eu vou colocar Essas bolsinhas aqui pra eu guardar Dá uma limpada no chão E é que nem eu falei pra vocês Eu tô dando só um Um tapinha, né? Pra dar um Um upzinho Pra não ficar o final de semana bagunçado Mas provavelmente Semana que vem Eu vou fazer faxina de verdade Porque na outra semana Já começa a feira de decoração E aí Já Já precisa estar a casa limpinha mesmo Porque aí eu fico mais na feira Do que em casa E é isso, gente Vou continuar aqui Depois eu mostro pra vocês Porque eu ainda vou sair Vou lá pra casa da Da minha sogra E aí eu mostro um pouquinho pra vocês Dance around your feet Until the beat start again Oh, and then do it the same Magnetize Bom, gente Terminei aqui De fazer o Uma garibada na casa Prendi os cabelos, né? Porque senão Já vai sujar tudo E aí eu deixei pra amanhã Só a cozinha O hall ali de entrada E o banheiro Porque já são seis e pouco Daqui a pouquinho As crianças estão chegando à escola E aí nós vamos tomar banho E vamos pra casa da minha sogra Porque hoje é sexta-feira Dia de comer na casa dos... E é isso Tá tudo limpinho Ó, vou mostrar pra vocês O quarto das crianças Já é quase noite Já está escuro E deixa eu mostrar pra vocês Como ficou tudo arrumadinho Aqui a sala Ó, gente Tá tudo limpinho Passei aspirador no sofá Mesmo que não fosse faxina Tava bem... Ai... Casa com criança, sabe? Farelo de bolacha Farelo de pão Farelo, farelo, farelo Quem tem farelo aí no sofá também, gente? Porque aqui em casa tem toda hora E é isso Tá tudo limpinho Aí eu já deixei aqui as coisas Que eu tava usando, ó Ali é umas roupinhas pra dar Umas bagunceirinhas Que eu preciso guardar Que eu sempre vou juntando Tudo num lugar só Pra depois guardar de uma vez E o aspirador e o sequito Que aí eu vou Jogar fora a água sujinha Pra amanhã Cuidar ali na cozinha Cuidar aqui no banheiro E é isso, gente Deixa eu virar aqui pra falar com vocês Ai... Quase que eu caio Antigamente eu me importava, gente Assim, sabe? De ter que fazer tudo num dia só Ter que estar tudo limpinho Num dia só Que hoje é sexta-feira A casa ia ter que estar limpinha Olha Chique, né, gente? Mas hoje não Hoje, tipo Eu fiz tanta coisa, gente Eu já acordei cuidando na vida Fui pro cabeleireiro Fiquei horas lá Horrores de horas Aí voltei E ainda fiz bastante coisinha E aí eu ia continuar esse vlog E ia mostrar pra vocês Lá na casa da minha sogra Mas eu vou correr editar Pra já pôr agora no canal Pra dar tempo de vocês assistirem ainda hoje Porque se eu for Ainda lá pra casa dela Comer Porque eu provavelmente vou comer Aí até chegar E editar E por no canal Já é amanhã Entendeu? Então eu vou fazer o seguinte Eu já vou editar E aí provavelmente amanhã Eu continuo gravando E faço um vlog já Pra próxima semana Pra vocês Tá bom? Então Obrigada por terem assistido Até aqui Fiquem com Deus Com esse cheirinho Deliceoso Que está na minha casa Já deixa like do amor Se inscreve Compartilha Fica aqui com a gente Que é um prazer E eu espero muito Que vocês tenham gostado E principalmente Gente, se cuide Porque faz muito bem A gente não é só dona de casa Nós somos mulheres também Tá bom? Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança